Olá meus amigos e amigas, hoje nós estamos aqui no Almoço de 100 Dias, um evento super tradicional da Academia de Polícia Militar Dom João VI. Esse almoço, ele marca a reta final para a formatura dos cadetes, que passaram todo o seu período de formação aqui na escola e agora terão 100 dias até o seu verdadeiro ingresso nas trincheiras da Polícia Militar. Vamos ver como foi esse grande evento. Esse evento marca o primeiro encontro dos futuros oficiais da Polícia Militar com os seus possíveis futuros comandantes. Temos aqui presentes todos os comandantes de unidades da Polícia Militar, unidades operacionais, unidades administrativas e também temos a presença marcante dos ex-comandantes da Polícia Militar. Permissão, Coronel! Aluna oficial PM-1908, livre aluna padrão. A presença da primeira companhia informa, sem ordenação, que são de sucesso com o local, hoje. O primeiro está para me retirar? O primeiro está para me retirar? O primeiro está para me retirar. Somos o orgulho da corporação, servir e proteger em qualquer lugar. E sem ter da área, polícia militar. Pronto, cadente, mantendo a tradição. Somos de turma e patufimos qualquer missão. Tem nome da justiça e da legalidade. Seremos oficiais, errais da sociedade. Vitória sobre a morte, idealismo e destemônio. 2019, o trono chegou a voltar. Nossa Senhora, empregos e paz! O caminho até aqui não foi fácil, porém é com grande orgulho e satisfação que cada aluno se recordará dos momentos vividos nesta escola de formação, terço daqueles que fizeram nos servir a Polícia Militar e a Segurança Pública do nosso Estado à razão de suas vidas. Não foi fácil, nenhuma mudança confortável, mas por esse processo nos transformou no que somos hoje e resultará no que seremos em breve oficiais da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Parabenizo pela perseverança, pela determinação de chegarem até aqui. Alguns ficaram pelo caminho. Isso demonstra que não é fácil, não é simples e que requer muita vontade de servir e proteger a sociedade. Nesse primeiro contato dos alunos com seus possíveis futuros comandantes, temos aqui alguns grandes exemplos. Temos aqui o Tenente Coronel Veras, que está hoje comandante do 31º Batalhão. Temos aqui o Tenente Coronel Vinícius, que está no Batalhão de Choque. Temos aqui o Sr. Coronel Silva Júnior, que está à frente do 18º Batalhão. Uma lenda, faixa preta, nosso Jiu-Jitsu brasileiro. E aqui nós temos três alunos que estão conversando com esses comandantes para entender, conhecer a sua unidade. Vocês têm alguma pretensão de servir em alguma dessas unidades? Sim, senhor. Se eu pudesse escolher, eu escolheria o 31º, o 31º. Então é uma grande oportunidade para mim conhecer a realidade do batalhão e a realidade do comando atual. Então, esse é o objetivo da reunião desse almoço. Que eles possam realmente se conhecer e estarem juntos. E agora aqui, em mais uma mesa, em que temos comandantes e alunos. Aqui agora falando com o Tenente Coronel Daniele, comandante do 39º Batalhão Belford Rocha. Comandante, com licença. A senhora já viu aqui, entre esses espécimes, algum possível candidato ao 39º Batalhão? Todos são voluntários. Vejam todos. Muito bom, muito bom. Precisamos de carne nova. Muito bom, comandante. Estamos juntos. E agora, uma das mesas mais cobiçadas em todo o almoço de 100 dias é a mesa do comandante do BOPE. Hoje, estou aqui com o meu amigo, o Tenente Coronel Uirá. Essa figura maravilhosa que está à frente do Palácio das Caveiras. E aí, Zerun, o senhor já vê aqui algum possível pretendente? Blas, uma satisfação estar aqui nesse grande almoço. É um evento aqui organizado pela academia, pelo comandante Rágio. Obrigado muito. A gente já está conversando aqui. Eu já estou... Esse vai fazer, Couto vai fazer, Magalhã vai fazer. Ah, eu acho que não. O Corbate está querendo tirar. Já está começando. Eu acho que não. Mas eu acho que eles vão fazer e serão os futuros Caveiras. Muito bom. Sejam bem-vindos, senhores. Estou aqui agora com o Tenente Coronel Alessandro Rágio. Comandante da academia e organizador desse evento. Comandante, qual a importância desse evento, o Almoço de 100 Dias? Isso é um evento tradicional. Isso é um resgate às tradições que nós queremos manter. É importantíssimo que marquem os 100 dias para a formatura das nossas crianças, que já estão hábitos a irem para os batalhões, para trabalhar e servir para a sociedade. Esse primeiro contato com os seus possíveis futuros comandantes, ele é muito importante. Uma vez que vai mostrar para esses jovens alunos o que os aguarda. Essa é a intenção? Sim. Isso aí é um contato que eles têm não só com a guarda, como também afirmar a preferência de cada cadete na escolha das suas unidades. Nós procuramos sempre colocar os cadetes nas mesas das unidades na qual eles têm a pretensão em servir. Aí eles tiram as dúvidas e aí vão ver se realmente é esta unidade que eles estão realmente, vão escolher para trabalhar nessa OPM. Muito obrigado e parabéns pela organização do evento. Muito obrigado e agradeço. Bem, meus amigos e amigas, esse foi mais um grande evento na jornada até o oficialato dos cadetes que estão aqui na Academia de Polícia Militar Dom João VI. O almoço de 100 dias é uma data super importante na vida desses futuros oficiais, porque mostra que o final dessa jornada acadêmica já está próximo. Eu pude me lembrar aqui hoje de quase 20 anos atrás, quando eu participei do meu almoço de 100 dias, que já havia realmente um final para essa minha jornada acadêmica. Sentei à mesa com o então Tenente Coronel Guimarães, comandante do 37º Batalhão Resende, onde eu lá também fui aspirante. Então, boa sorte a esses jovens futuros oficiais. E não se esqueçam, seguir o nosso canal, inscrevam-se, curtam o vídeo e compartilhem. Um abraço, fiquem com Deus.